Mostrar na pramação Cabeça Sizuluir Não bater na sua boca E sinaliza Me pegantei Não tocarmos o senhor Mais de dois vez aoaras Por autoimera E se fosse você Operador meu Não bater Ai eu sou mulher Que eu não consigo desanar Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa foi E eu quero que você se amarela assim Sabe o que você tem E você está sobretudo Você está falando que eu não tenho que ir Mandar Sabe o que você tem E só se amei de amei Só me deixai com você Sozinho eu não vou te encontrar Eu sou você que a gente acabou 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 Eu, uma lera vila lousa tuai O que nessa conversa Fazer essa guerra Sabe o que você tem Se você me alame Sabe o que você tem Se você me alame Sabe o que você tem Se você me alame Sabe eu vou voltar Você é só meu amor Eu, uma lera vila lousa tuai Sabe o que você tem Se você me alame Sabe o que você tem Me alame Sabe eu vou voltar Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh E quem ouça faz fazer isso?